Aí companheirada de BH, nós que somos do time do Lula, um convite especial, você não pode faltar, hein? Dia 29 de fevereiro, ano de sexto, quinta-feira, nós vamos fazer um bonito encontro. Vai vir muito ministro do presidente Lula, presidenta Glaze, presidenta Luciana do PCdoB e da federação vão estar presentes. Vem também o Guimarães, meu companheiro, líder do Lula na Câmara, vem gente boa demais. E olha, é para discutir Belo Horizonte, você já sabe que BH pode mais. Agora a federação quer fazer um ato, um ato de pré-candidatura. Nós vamos estar juntos lá, porque BH pode mais na educação, na saúde, na mobilidade urbana, BH pode mais no combate à dengue, BH pode muito mais do que tem sido feito. E este ato vai ser o início de um grande debate na cidade. O time do Lula está pronto, hein? Está ficando agora muito bem treinado, para a gente poder fazer uma BH muito melhor. Conto com vocês no Hotel Dairel, dia 29, quinta-feira, 18 horas e 13 minutos. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto